Eu postei um vídeo aonde a gente escapou de 6 estrelas, olha só como tá a situação do Bugatti, mano a gente teve a audácia de ir lá no... Bom, só por isso espero que não seja pra mim, mano, eu troquei de roupa, tudo. Ah, não é pra mim não, deve ter alguma ocorrência ali fora. Vocês viram aí que a gente escapou de 6 estrelas, tivemos a audácia de entrar no forte e roubar lá um tanque e chamar a atenção do exército, mano. Agora nós estamos aqui, olha o Bugatti como é que ficou, mano, o estado. Graças ao Bugatti que conseguimos vencer a polícia na corrida, um carro desse aqui corre muito. Caraca, o que tá acontecendo ali fora, velho? Precisa tomar muito cuidado, mano. O que tá acontecendo aqui? Olha o corte aí na testa, ó, das batidas que eu dei, ó, ralado no braço. Bagulho doido, mano. O que tá acontecendo ali, velho? Ih, tá vindo atrás de mim. Ih, danou-se. Calma. Ih, não, hein. Clascou, galera. Lascou, 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 lascou. Fui preso! Não! Agora o carro ficou bugado aqui, apareceu do nada, velho. Tinha que tá na rua pra ele aparecer. Caraca, eu fui preso, velho. Caraca, eu não tô acreditando, velho. Eu fui preso, mano. Galera, fomos presos. Provavelmente você nunca deve ter visto o... O policial encaminhar o personagem do jogo... Pra prisão. Mas é a primeira vez. Aí, aquele... Caraca! Deu ruim, galera. Deu ruim. Bom. Provavelmente o Michael tá sendo levado pra... Prisão. E... É isso aí. É Deca. É Deca. Vamos aguardar chegar lá. Vamos aguardar chegar. Aí, galera. Fomos presos, mano. Caraca, não tô nem acreditando, velho. Deu ruim roubar o tanque. Deu ruim. Se você não sabe, galera, vê o vídeo. Eita, o policial tá bravo. Vamos presos. Ah, não acredito, velho. Olha lá, eu tô sendo... Olha aí, velho. Eu tô sozinho, ó. Não tô mexendo. Caraca, mano. Fomos presos, cara. O... Deixa eu ver se o tempo tá... Tá travado aqui? Não, não tá. Tem que tirar essa... Arrumar essa roupa aqui. Pera aí. Tá aí, galera. Cabe... Cabeça raspada. Caraca, moleque. A gente foi preso. Olha isso, velho. Eu sou um presidiário agora, cara. Olha aqui a academia. Dá pra treinar aqui, será? Ah, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Ah, não tem nenhuma arma, velho. Nenhuma. Meu amigo. Deixa eu ver o que tem aqui dentro da prisão, galera. Esse aqui é o pátio dela, né? Vamos ver o que tem aqui. Ó, aqui tem... Pra recrutar gangues da Lost. Ó, eu liguei o mapazinho, porque... Aparece alguns ícones pra gente... Seguir aqui. Deixa eu ver o que tem ali, mano. Caraca, fui preso, velho. Vamos ver o que tem aqui. Calma aí, irmão. Calma aí. Não quero briga, não. É... Aqui, ó. Pra criar uma gangue. Ó, dá pra gente criar uma gangue. Mano, a única coisa que eu quero é fugir, velho. Deixa eu ver o que tem aqui pra nós. É... Ah, pra pegar arma, velho. Olha aí. Tem as facção aqui, ó. Dentro do presídio. Eu só quero fugir. Vou ver o que tem aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui. É... Trabalho, trabalho. Vamos arrumar um trabalho, velho. F6 pra arrumar um trabalho. É... Job... Job menu. Kill Johnny. Kill Joy and Gang. Tá, vamos matar o Johnny. Vamos matar o Johnny. Ah lá. Vou ganhar 20... 20 dólares pra ganhar o... Pra matar o... Eu não tô com faca. Eu não tô com nada, mano. Ah lá. Apareceu... Pô, mano. Eu não sei se eu vou meter em treta agora, velho. Um rolo. Não quero meter em rolo agora, velho. Sério mesmo. Ah lá. Tem que matar aquele cara lá, velho. Aqui é pra... Não, mano. Eu vou... Eu vou... Sei lá, velho. Sei lá, mano. Mas aí tem que fazer facção aqui, mano. Pra poder... Pra poder... Sair desse lugar, mano. Não posso ficar preso aqui. E é aquele cara ali, galera. Aquele cara ali. Vamos chegar... Bom, pelo menos ninguém tá vendo, né. Tá bebendo uma cerveja. E aí, mano. Toma. Aí. Ninguém viu. Ninguém viu. Pelo menos eu cumpri aqui com... Um trabalho, né, mano. Vamos ver. Ó. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Eu fui preso! Aqui é pra... Família. Ah, tem um cara vendendo coisa ali, ó. O que que ele vende? O que que ele vende? O que que ele vende? É esse cara aqui? Será? É esse. É esse. Aqui, aqui, aqui. É... Ah, e pra escapar. Ó. E pra escapar. Mas eu preciso pagar tudo esse de grana, velho. E Y. Eu vou ter que fazer uma gangue aqui pra poder escapar, velho. Ih, 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 Ih. É o cara correndo. O que aconteceu, velho? Vamos lá, vamos treinar, vamos treinar. Vamos treinar que o bagulho aqui é sinistro, velho. Bagulho doido. Opa Aí Vai 1 2 3 4 6 7 Vai Vai 1 2 3 4 7 Vai Tá bom Tá bom De infecção Quero fazer outra coisa agora Olha eu quero pegar Eu quero pegar Eu quero pegar ferro Vamos fazer isso aqui agora Vamos fazer isso aqui Ué É mano Vida de presidiário Vai O que é isso aqui Um cooper Quero pegar Eu quero pegar Ali ó O peso ali ó Aí Cansadão né Aê Moleque Boa Vai 1 2 Vai Levanta 2 É isso aí mano Devagar 3 Vai 4 5 Cara Eu acho que eu matei a pessoa errada Que ainda tá Tô cansado já Vou sair daqui Cansado já Virei o presidiário Não acredito Tô preso aí mano Que 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 tem aqui mano Que que tem aqui Ih dá pra subornar o guarda Vamos ver Vamos ver Calma aí 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 Desculpa 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 Olha aí ó Que que me rendeu aí ó Aquela treta que ele guarda Fui caminhado pra cadeia Na verdade já tava né Mas O policial Mandou aqui pra O tempo tá travado Galera ó O que aconteceu cara O policial me Mandou pra cela aqui Mas também tá de noite Ai mano Eu quero sair daqui Véi Tô preso O que que eu faço mano Pera aí cara Vê se eu consigo ver Alguma coisa aqui Ih os caras tão brigando Ali mano Os caras tão brigando Pera aí Eu escutei um barulho de picareta Picareta Ai, 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 ai Tá ouvindo? Os caras tão querendo brigar, véi Bom, galera, enfim Eu não tô nem aí, véi Eu vou descansar aqui, cara Eu vou deitar Tô preso, não acredito Ih, os caras tão saindo na porrada Ih Caraca, o cara matou o outro, véi Que loucura Vou deitar, mano, vou deitar Ó como é difícil essa vida de presidiário Bom Bora descansar aqui, cara Amanhã, provavelmente Vamos fazer uma gangue E tentar fugir daqui Tentar escapar desse lugar, cara Não dá pra ficar preso aqui Bom, galera, já é seis da manhã A cela já tá aberta Cara, vamos ver onde tá esse cara aí Do... Vamos ver onde tá esse cara Ó, tá ouvindo? Tem alguém quebrando concreto, véi Quem será, véi Ih Será que esses caras tão tentando fugir? Ai, tem um macombeiro aí, mano Tô criando um tabaco aí, véi Vamos descer Vamos descer, vamos descer Galera, eu tô preso, galera Ali o cara morto Nem retiraram ainda, véi O que é você, véi? Quer ajuda pra quê, mano? Eu quero ver onde tá esse cara O cara treinando aqui Quero ver onde tá esse cara Da picareta, mano Cara, vou roubar essa picareta dele, mano E o outro tá filmando Ei, bro O que tá fazendo aí? Vou roubar essa picareta dele Vem, vem Ai Vem Tô Vamos lá, vamos pegar Como é que chama isso aqui, véi? Não é picareta, não É... Sei lá como é que chama essa bagaça aí, véi Galera É nossa, galera É nossa E você que tá filmando aí? Cadê? Sai daí, mano Não filma não Otário Bom, já tem uma picareta Caraca, mano Vamos descer aqui Vamos descer aqui Ó Vida de presidiário Ali a saída, mano Que diabo é aquilo ali, véi? Nossa, mano Sempre tem, né? Bom, galera Seguinte Nós já temos uma Uma picareta Nós já temos uma picareta Então Beleza Agora vamos fazer uma gangue, mano Vamos sair lá fora Fazer uma gangue Ih, cara O guarda tá vindo atrás de mim Porque eu... Ih, caramba Lascou Acho que é porque eu bati no... No... Que eu bati no cara lá dentro, galera Ele vai querer me botar na... Como é que chama? Aquela lá, véi Aquela lá Mas eu esqueci o nome da parada Vou fazer uma gangue aqui Ah! Mano, eu fui preso Fui pra solitária Mas agora eu tô aqui, ó Olha o tamanho da minha gangue Olha o tamanho da minha gangue, véi Quem tá pedindo ajuda? Não tem ninguém aqui, véi O que tá acontecendo? Meu Deus Rebelião Eu preciso de armas, véi Tem alguém atirando, mano Cara, eu vou lá pra dentro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, véi O que que tem aqui, mano? Ih, peraí, policial Peraí É, galera Minha vida não tá fácil, não, mano Tô na solitária aqui, véi Ai, ai Vou ficar aqui um tempo, mano Eu fui bater no cara Da picareta Da... Sei lá como é que chama aquele negócio lá E aí eu e minha gangue, ó Olha os caras ali, véi Eu tô... O que que tá acontecendo aqui, véi? Bom, vou ficar aqui por um tempo E eu vou ter que sair daqui pra armar Bom, galera Saí da solitária, mano Seguinte Eu vou tentar fugir, véi Valeu, falou E os amigos estão aqui Corre, corre, corre Onde eu tô? Ê Pera Vem Não Minha estratégia deu ruim de novo, véi Galera, depois de toda aquela treta Eu fui enviado pra uma cela separada, mano Que é essa cela aqui, cara E é aqui que a gente vai começar A cavar o nosso túnel, mano Ali, ó Eu já comecei a cavar E bora cavar mais ainda, mano Eu acho que não tá... Não tá feito ainda Mas é por aqui Dessa cela especial aqui Que a gente vai conseguir fugir Desse local É... Deplorável, mano Cadê a... Aquele bagulho que eu tô chamando Bom, vamos começar aqui Ah, moleque Tá pensando o quê? Vamos cavar o buraco Seguinte Nós não vamos fugir hoje Beleza? Esse buraco aqui vai demorar um tempinho O próximo vídeo O Michael vai receber A visita da Amanda Talvez seja uma visita íntima da Amanda Quem sabe Quem sabe Mas... No próximo vídeo Vai ser talvez a fuga da prisão, galera Olha aí o Michael aí, ó Quebrando, ó Vamos lá, cela aqui sinistra, mano Bom Esse vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Fica ligado Porque o próximo Vai ser talvez A visita da Amanda Ao Michael Não vai ser no próximo vídeo Que a gente vai tentar fugir E depois do próximo vídeo A gente vai tentar fugir da prisão Beleza? Já tá me cavando aqui, ó Eles botaram eu numa cela aqui De segurança máxima Mas essa cela aqui Vai me ajudar a fugir desse inferno, mano Então Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pra assistir Até uma próxima Fui Olha aí